Na quarta-feira de cinzas, o Manaus tem jogo decisivo. A equipe quer esquecer o trauma da derrota que levou a eliminação na Copa do Brasil e passar para a próxima fase da Copa Verde. O adversário vai ser o Remo. Quem deixa a bola cair, sofre isso aí. Para jogar futebol tem que ter alegria, né? Independente de ganhar ou não ganhar, tem que estar sempre alegre. No treino, teve até parabéns para jogador aniversariante. Um clima leve e descontraído. O Manaus precisa mesmo de tranquilidade para seguir adiante na temporada. Afinal, o time está tentando superar a traumática eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que a equipe fez de tudo, lutou até o final. Mas infelizmente o futebol é assim, é uma loteria. O pênalti perdido no último jogo contra o CSA, que tirou o time da próxima fase, é coisa do passado para o autor da cobrança. Sim, a página já está virada. Já estamos focados no jogo contra o Remo. Esperamos fazer uma grande partida e isso aí com a nossa classificação. Agora o Manaus quer escrever uma história vitoriosa na Copa Verde. O time tem a vantagem. Venceu o primeiro jogo contra o Remo aqui na Arena da Amazônia por 2 a 0. Um jogo de detalhes, né? A gente está ganhando um jogo de 2 a 0, vamos fazer a segunda parte, né? Então tem que ter inteligência e sabendo que o gol é qualificado, eles vão ter que fazer 4, né? Se a gente conseguir fazer o gol lá. A equipe pode até perder por um gol de diferença. E se fizer um, o Remo vai precisar fazer uma vantagem de 3 gols para passar de fase. No último treino, antes da viagem para Belém, teve coletivo? A dúvida é o zagueiro Delic, que saiu machucado depois deste choque com o goleiro do time no jogo pela Copa do Brasil. Nessas horas a gente tem que esquecer dor. É mais uma luta que a gente vai ter aí. E vamos esquecer aí todas as adversidades e tentar ir para o jogo. Ele participou da atividade, mas a presença no time titular só deve ser confirmada minutos antes do jogo decisivo. Para falar de carnaval, né? A Vila da Barra da Compensa foi a grande surpresa do carnaval deste ano. Por lá, apesar do segundo lugar, a festa é grande como se fosse o título. Quem acompanha é a repórter Mariana Rocha. Pois é, Marcela Rosa. Aqui na Compensa, o vice-campeonato tem gostinho de campeonato. É que a Vila da Barra faz a sua participação aí no grupo especial das escolas de samba de Manaus pelo segundo ano que já conquistou esse grande título. Apolo Ferreira está aqui comigo, é o presidente da escola. Que emoção esse ano, né, Apolo? Ah, com certeza. Isso é gostoso. De ver a comunidade vir, brincar, se divertir. Que sabe, todos sabem o quanto foi o árduo até te chegar na avenida. Então, com esse trabalho, tudo que aconteceu, foi um... Para a gente, é um campeonato, como você falou, é um título. Para quem veio do acesso do grupo C, passar pelo B, passar pelo A e chegar na especial. E no segundo ano, ser vice-campeão com gostinho do primeiro, para a gente é satisfatório. Tá certo. Muito obrigada, presidente. Parabéns por esse vice-campeonato que é um título para vocês, né? Olha, Marcela, a festa aqui não tem hora para acabar, não. Eles desceram às 5h20 da manhã, no sábado, e sábado para domingo, já era domingo, lá no sambódromo. E não perderam a alegria, não. A festa vai longe. Vai entrar pela madrugada hoje, hein? A Vila da Barra que entrou com 2.800 brincantes falando de liberdade. E agora é isso. É comemorar esse vice-campeonato com gostinho de vitória. Marcela Rosa, boto com você no estúdio. É muita alegria, né, Mariana? Agora a gente vai voltar ao vivo lá para o Reino Unido da Liberdade, né? Para o morro, terra do samba, festa do tri. A Marquinhos está toda animada, né, Marquinhos? Eu que estou de vez do que a gente está animada. Marcela, lembra que eu falei que o povo tem o samba hereto na ponta da língua e quer que não dá para parar? Pois é, olha, eu estou muito bem acompanhada. Toda a diretoria, os compositores, o povo do mundo da diretoria. Estou bem. Aqui ao meu lado, Cosquinho Poeta. Me diga, esse enredo não foi à toa, não foi do nada, né? Não, claro que não. Esse enredo foi pensado muito bem para homenagear ao mestre, ao professor, que não lembra da nossa professoria, que não lembra do professor, o pai de todas as profissões. Então, a Reino Unido, com muito orgulho, reunimos aqui essa equipe maravilhosa de compositores, com o aval do nosso presidente, Reginei, e fizemos esse samba maravilhoso. Títia, você merece. Professor, ao mestre, com carinho, muito obrigado. Reino Unido da Liberdade, tricampeã. Muito obrigado. É um privilégio para a gente estar falando com vocês. Marcela, só para encerrar, vem aqui, vem, Dani, vem ver. Olha isso aqui, Marcela. A festa aqui atrás. O povo está chegando o tempo inteiro, Marcela. E não é clichê dizer que nem tem previsão para terminar, viu? Porque não tem mesmo. A todo momento, chega a gente. E não tem gente só da Reino Unido, não. Tem de outras escolas também, porque o povo acaba prestigiando também. A Reino Unido, ela tem esse carisma. A Reino Unido, ela agrega valores. Ela agrega o povo do Amazonas, ela agrega o povo de Manaus e de todo o Brasil. Hoje, muito divulgada, realmente, em todo o Brasil. E, graças a Deus, o sonho do tricampeonato chegou. Décimo segundo título da Reino Unido e três vezes campeã consecutiva. A bateria furiosa tem energia de sobra para continuar, Marcela. A gente vai continuar por aqui, a gente mostra tudo amanhã no jornal. Professor Rodrigo, chegue aqui. O senhor que é premiadíssimo, né? A gente conseguiu trazer para o Amazonas cinco prêmios nacionais. E agora, tricampeão num enredo que homenageou uma classe tão desvalorizada. E o samba vem valorizar e reconhecer. Professores do Brasil, isso é para vocês. A Reino Unido da Liberdade homenageia com muito bril cada um de vocês. Parabéns! É isso, Marcela! Eu volto com você e continuo aqui, viu? A Cris está empolgadíssima. Olha, parabéns para todo mundo lá do Morro da Liberdade. Grandes amigos que a gente tem por lá. Parabéns aos professores que foram homenageados. E segue o Carnaval, amanhã a gente está aqui ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho